Deus te reforça Porque em tudo Deus Eu posso achar Uma solução A terra na vida Ele clama E Deus abente E se promete Que é sempre Como a sua sorte Você é o escolhido A sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Nas filhas e no morro Você vai cumprir tudo que eu sei Te prometi Você vai ter na mão de Deus Te exaltar Meu igreja Você vai cumprir tudo que eu sei Você vai cumprir tudo que eu sei Você vai cumprir tudo que eu sei Mas amanhã você vai cumprir tudo que eu sei Amém. 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 Aleluia. Se nós queremos que a nossa vitória vai ter sabor de mel, é porque nós estamos na Tua presença. Na Tua presença, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Se você quer alcançar algo do Senhor Jesus, não se afaste da presença da Tua Senhora. Amém. 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 Querer que o Senhor não esteja em ter medo da Tua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele te recebe com medo. Ele não te grita gloriamente com ninguém. Se você quer a glória do Senhor na Tua vida, amém. 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 Talvez você está olhando e não sabe o que está acontecendo. Desde o ritmo da minha mãe, eu louvo ao meu Deus. Com quatro anos de idade, eu já cantava na igreja. Amém. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu te louvarei. Enquanto eu viver, em todo o meu corpo, será para o teu corpo. Hoje eu sou um policial militar. Dezembro eu completo 20 anos. E o Senhor tem nos usado para estar levando a palavra para essa faca. Amém. Se você acessar no Youtube, Beleza? Nada disso Eu estou aqui falando com os irmãos Mas estão me assistindo lá na Austrália Eu vim ser primeiro do Japão, da China Do Canadá, da Austrália Na Bahia, eu sou Chamado de polícia maluco Porque eu sou um soldado Você chegar na semana legislativa E falar, abraça o seu irmão Abraça o seu amigo Você cumpriu ele hoje, cumprimente ele Porque ele é imagem semelhante A de Deus Você falar isso lá dentro E general do exército Comandante da polícia militar Todos se abraçaram E depois falaram, garoto Eu tenho 48 anos Garoto, você é um fenômeno Não existe policial igual a você Eu falo, mas forte, comandante É aquele que me enviou O nome dele é Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia E o que você vê O policial é forte Você fala, não tem coração É mais cimento Um homem de gelo Temos sentimentos Choramos Ficamos tristes Eu trabalhei aqui em Júlia Pé No ano de outubro Durante 5 anos Nós vimos as pessoas Que vivem no submundo E as vezes Nós A igreja em si Ela fala Eu quero trabalhar Para o meu Senhor Levanta uma palavra Por favor Ah, mas tem vidas Lá na beirada do rio Que precisa ouvir de Jesus E você está falando Senhor, me manda para a China Me manda para Angola Vai lá correr dos leões Vai lá comer grilo frio Aqui atrás da nossa casa Atrás da nossa porta Alguém precisa ouvir de Jesus Tem um palavão na vida Da vida vermelha Alguém precisa ouvir de Jesus E você tem um palavão na vida E você tem um palavão na vida A gente tem um palavão na vida Às vezes o teu vizinho Precisa ouvir de Jesus E estou muito feliz Eu estou muito feliz Em estar aqui e falar Que sou um soldado E a presença do Senhor Amém? Que Deus abençoe E as palmas louvam ao Senhor